Ah, finalmente a gente pode ter um tempo pra nós dois, né, sair comer alguma coisa. É, pois é. Finalmente a gente pode sentar e ter um dia, né, tranquilo, de boa, só eu e você. O que faz? Ah, a Sarah tá me ligando. O quê? Ah, pra atender. Alô? Alô? Sarah? Oi, Bruna. O que você quer? Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, pelo amor de Deus, eu preciso ir no carro, eu preciso da sua ajuda, por favor. Tá bom, tá bom, eu tô indo, você tá no seu apartamento? Alô, você pode ficar aqui, eu espero lá embaixo, no futuro de Odessa, se você quiser, por favor, Bruna. É, não é hoje que a gente vai comer um doce em paz. Ai, o que será que a Sarah quer nela? Ela parecia tão desesperada. Ah, Bruna, eu não sei, mas olha, é difícil, né? Nosso único dia de descanso, o povo fica lixando o saco. Mas tá bom, tá bom, ela é sua amiga, a gente... Não, ela ali. Ah, é, é ela. Ela não tem carro, ela precisa da gente. Ai, amiga. Oxi. Abre, Bruna. Calma, mulher, que desespero é esse? O que tá acontecendo? Não cai, não cai. Não cai, não. O que tá acontecendo? Meu crush tá com outro, eu tenho certeza disso. O quê? E a gente tem que ir atrás dele. O quê? Como a mãe gosta de gastar a sua gasolina, eu pago depois, a gente tem que ir atrás dele. Mas peraí, você quer ir? Eu pensei nisso, tipo, ah, falar pro Uber, mas ele não vai, ele tem... Os Uber tem corrida pra fazer, eles não vão, né, tá, gente? É, eles não vão ficar seguindo o macho, né? Ah, menina, você é trouxa e pronto. Ai, meu Deus, amiga. Então a gente vai ser seu Uber seguindo o Boy, mas você tem certeza? Aham, absoluto. Como você sabe? Porque eu tenho certeza, Bruna, porque eu... Eu tenho certeza. É hoje que eu vou ser piloto de fuga, então? Ai, meu carro. Ai, meu carro, Gabriel. Ai, meu Deus. A gente não vai se meter em rascada, não? Amiga, você é meio briguenta. Você não vai bater no cara, não, né? O que você tá pretendendo fazer? Eu não quero terminar a presa. Pelo amor de Deus, eu também não. Você é louco. Se você parar pela polícia, você vai ficar seguindo os outros ainda. Você deixa uma polícia. Tipo, o senhor está um pouco. Ai, meu Deus, amiga. Meu Deus do céu. Tá, onde ele mora? É aqui na Gleba? Uhum. Tá, tá. Vai reto. Ai, minha nossa. A gente vai dar flagrante. Tá. Parece que esse prédio é familiar pra mim. Não é. É lógico que é familiar. Onde eu moro é a república. Ué. Então, pera. O seu crush é o meu crush? Não. O quê? É ele. O quê? É aquele. Naquele carro? É. Meu Deus. Isso aqui? Meu Deus do céu. Geimão. O que você tá fazendo aqui? Todo lugar ele me pega. Eu já fui e conto com você. E você tá me seguindo. É. Eu vim te ver, docinho. Segue ele. Calma, tem um carro aqui na frente. É. A gente pop off. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Tem que sair daqui. A gente tá seguindo um flagrante. O que flagrante? A Sarah, aparentemente, tá sendo traída. Ai, meu Deus. Ele tá na rocha. Cadê? A gente tá parada no sinal. A gente vai seguir ele. Vamos seguir ele. A Sarah tá sendo traída? Tipo, que coisa... Nossa, docinho. É... Docinho? Geimão? A gente pop off. Docinho? É... Que coisa brega é essa, Geimão? Eu nem te conheço, hein? Eu não quero conversar com você agora. Já me fico com o filho, tá? Nem eu queria conversar com ele. Você me sequestrou. Foi um assunto complicado, mas... Enfim. Foi um engano. Foi um engano. Mas eu acho que ele quer me sequestrar também, né? Porque ele tá vindo atrás de mim. Ele tá atrás de você? Não, nunca eu queria te sequestrar. Por que você tá atrás da minha amiga? É... Vocês estão tendo um caso? Por que que... Não! Eu tô sendo traída com o outro. A gente pop off. Não faça perguntas difíceis. Por que que você tá atrás da Sarah? Por que que você tá atrás da Sarah? É que... A Sarah, ela tem algo especial. É... Eu não sei explicar. Então... Ah, né? Ele tá indo. Ele tá indo. Tá. Segue. Segue, Gabriel. Segue. Calma aí que a gente vai descobrir onde ele vai agora. Bruno, é ele. Você tem certeza, amiga? Não, na sua frente. Olha isso. Deus, gente. Esse aqui é o quê? Onde que ele tá? Eu não tô louca. Egitos. O que que é isso? Egitos motel? A gente tá em outro país. Tem uma puta atrás do carro dele. Dá pra ver o reflexo ali do... O quê? Eles entraram. Meu Deus. Ah, eu quero ver isso. Não, motel não. Ah, eu quero ver isso. Não, motel não. Não, não vou entrar em motel não. Eu me recuso. Sarah, onde você vai? Calma, tá ligado? Você tá na merra aí. Não, calma, Sarah. Meu Deus. Oh, Sarah. Sarah, volta aqui. Você não vai passar por essa humilhação. Sarah, volta aqui. Que humilhação é entrar em motel atrás de macho? Não, Sarah. Não vai. Sarah, que isso? Ele não tá me traindo, Bruno. Mas você vai entrar lá dentro pra ver? O que ele pensa que é? Não, não sabe como, né, Gabriel? Ah, eu queria... Para, vai. A gente pode ouvir por isso. Se você tá querendo o mal dela, a gente pode... Não, não. Vamos assim. Eu só não quero que ela se humilhe. Você vai se humilhar, amiga, entrando lá dentro. Você já sabe. Se você tem que certificar ele. E se ele tá no motel com outro, o que você quer ver? Ah, agora ele vai ver. Amiga. Mas tinha gente no reflexo. Tem que vir pra manter o sozinho, né, Gabriel? Aqui, às vezes ele veio. Ah, não. Você vai ficar parado aí ou a gente vai lá ver? Não, não. A gente não vai entrar lá ou a gente nenhum. Você é louco? Vai entrar no motel? Não tem como entrar no motel. Então a gente vai ficar esperando aqui até ele sair. Ai, meu Deus, amiga. É sério isso? Vamos embora. É melhor que entrar. Você não quer entrar. Não. Você vai entrar ele até sair. Mas não precisa sair na porta do motel, né, amiga? Não, vamos esperar no carro, gente. Você tá doido? Vamos embora. Vamos, vamos pro carro. Vamos pro carro. Aí você bate nele. Gente, que situação esquisita. Nunca imaginei na minha vida que eu ia ficar na porta de um motel. Ah, meu, olha as coisas que a Sarah coloca a gente, meu. Olha, Sarah, esperando, gente. Peraí, Sarah, aquele carro branco não é ele? A puta! Olha lá, Thalia. Ah, mentira. Como assim? É o nosso. Pegue ele, vai. Vai, Gabriel. Calma, calma, calma. Vai, Gabriel. Mas a gente vem entrar aqui, vamos. Calma, calma. E se ele for perigoso? É, exatamente. E se ele tiver armado ou alguma coisa assim? Ah, armado. Oxe, gente, mas não é assim. Ai, tá bom. Olha, coisas que eu faço por vocês, viu? Que nível que... Vai, vai. Sai o carro, sai. Vai, o carro. Vai, o carro. Isso, vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Fecha meu carro, hein? Vamos. Meu Deus do céu. Que cor é essa, gente? Você que veio dessa vez. Vai, amiga, vai. Biel. O que está acontecendo? Biel, você. Olha a tua cara. É o Biel que você sai, amiga. É o Biel que foi, Vida. Vida teu rabo, ô menininho magrelo. Tá louco? O que está acontecendo? O que você está fazendo no motel, Biel? Eu sou chaveiro. Eu sou vinho. O casal estava preso aqui. Cadê o uniforme? Chaveiro? Não, eu estava... Eu tinha saído, mas... Chaveiro no motel, Biel. Biel, eu vou falar o bagulho para você. Você foi tão rapidinho. Não, é porque o casal estava preso aqui. Ah, que eu falei que eu vou tirar a chave e veio lá e embora daqui. É isso? Isso, Gabriel, isso? Não, eu vou tirar a chave e preciso ir embora daqui. Isso, amiga. Dá nele. Não. A Sara é personal, ela vai te arrebentar. Ah, é. Liberar o pessoal ali. Ninguém acredita em você, você não está vendo? Eu só vim liberar o pessoal, eles estavam presos, eu estava trabalhando. Aham. Aham. Essa boca, Biel. Tá bom. Ué, mano, eu tenho roupa, é chaveiro. Você está suado por quê? Porque a pessoa não está suja. Não, porque eu não sujo com chaveiro nem nada. O que mais é essa dele, Bruna? Tá, está suado, está suado. E outra coisa, ficou cinco minutinhos lá dentro, sabe o quê? Coelho? Então, eu só fui abrir e já era. Pera aí. Biel, é falta de vergonha na sua cara. Ela está traindo a minha amiga, eu não sabia que você estava saindo com a Sara. Mas, você vai se lascar nessa, tá? Que bom que eu nunca fiz nada com você. É. E nem vai, porque agora ela tem... Agora ela tem... Ela veio aqui, na verdade, para te contar que ela tem um amante. É, você tem um amante, né, Zeymão? É. Ah, agora ela tem eu. Esse daí é seu amante? É. É, eles têm um caso. É, ela está melhor do que com você, seu traidor. Gente, não é por nada não, mas, assim, a Biel, ela quem, eu só vi abrir. Isso, amiga, procura a vagabunda. Vamos bater na vagabunda no carro. Vamos bater na vagabunda. Não tem ninguém no carro. Bati nele e na vagabunda, amiga. Ele vai encostar, ele é no agente. Mas vamos bater na vagabunda. Cadê a vagabunda? Cadê ela? Ela está no banco de trás, né? Cadê a vagabunda? Está no banco de trás. Cadê? Cadê a vagabunda? O quê? Abre, abre. O quê que você fez, Biel? Vem aqui. Cadê? Oxi. Na sacola? Oxi. Cadê a vagabunda? Olha, Sarah, tem certeza que você viu ele com alguém? Eu não sou louca. Sarah, você fez a gente vim, tipo... Eu não sou louca. Tá, calma, mas é, tipo, docinho. É, tipo, acho que... Fica aquela boca. Cala a boca. É. Amiga, cadê a mulher, amiga? Como que vai... Não tem ninguém junto com ele? Você quer falar alguma coisa? Ah, deve ter ficado lá dentro. Mas é que não faz sentido, Sarah, tipo... Eu estou avisando que não estou louca. É, amiga, foi rápido mesmo, né? A entrada dele, né? Cinco minutinhos. É, às vezes ele foi só arrumar as vezes. Gente, destrava uma porta em cinco minutos. Ué, qualquer chaveiro. Cadê suas ferramentas, meu amigo? Mano, eu deixei ali. A ferramenta dele, ele usou dentro do motel, pô. Tá lá. Gabriel! O pessoal tinha também. Deixou dentro? Não, peraí. O pessoal tinha lá dentro, o pessoal tinha. Não é bonito, não. Se o pessoal tinha, não precisava chamar você, né? Teve um lugar que a gente conheceu. Tá de boa, tá de boa. O quê? É verdade, calma aí. O que foi, mano? Tá de boa, hein, mano? Tá de boa, vamos embora, vamos embora. As ferramentas dele estão no porta-mala. É, tá ali atrás, tá ali atrás. Então pega aí pra gente ver a ferramenta. Não, não precisa ver. Eu tenho minhas ferramentas até aqui, só, né? Não, mas é pior. Você não quer que a gente venha aqui por quê? Isso, bate nele, amiga. Bate nele, amiga. Bate nele. Abre. Oi, gente. Biel! Eu sabia! Seu safado! É isso? É... Então eu também. Ela tava lá dentro, ela que tava presa. Não era você que tava presa? É, Biel. É, eu. É, eu. É, eu. Tá safado. Tipo, mano, é sério isso, Biel, que tá acontecendo essa situação? Ai, que nojo, sério. Se fosse pra você, né, pagar um lanche, vai pegar logo o puta. Onde você vai, amiga? Biel, é, tipo, realmente. Onde você vai? Ela tava presa. Ela tava presa, né? Que presa, Biel? Que vergonha na tua cara, tá? Tava presa, Biel, só. A senhora vai embora com o geimão. A senhora vai embora com o geimão, Biel. É. Pô, Biel, que mancada. Ah, mano, sabe como é, né, assim, lá?